Público em festa, mas em festa aqui no Managra Richa. Érica, você daria pra quem do lado do Chile? Luciano, eu gosto muito do jogo da Yanara, né? É uma jogadora que articula muito o meio campo ali. Agora ela tá jogando um pouco mais aberta, tá dificultando pra receber a bola. Ela não vem aparecendo tanto. Então meu voto vai pra Maria Rojas. Maria Rojas vai ser um pega-paga-pá no fim do jogo. Terminou o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, o Brasil vai vencendo por 2 a 0. Os aplausos são muitos. Que bonito. A participação do público no Managra Richa. Que maravilha. Descilo, descilo, Eduarda, Pessinati, ali na beira do gramado. Vamos embora. Aguardando a saída das jogadoras da seleção brasileira, a Marta vai passar por aqui. Vou ver se eu pego uma palavrinha com ela. Marta, deixa eu pegar uma palavrinha contigo aí. Essa comemoração do gol, a gente tá achando que foi o handball, é isso? É isso aí. Foi pras meninas do handball, né? Que chegaram à final. Eu não sei o resultado. Parabéns pra elas. Mas, independente de qualquer coisa, já foi uma grande vitória elas terem chegado na final. Então, esse gol foi dedicado às meninas. E aqui também. Lá foi 22 a 20. Aqui tá 2 a 0. Tá caminhando bem, né? A gente tá no caminho certo, né? Diz ela que o Brasil foi campeão do mundo. Pra não cansar tanto, tentar cadenciar um pouco mais, pra tentar fazer mais gol. E lá o Brasil foi campeão do mundo, tá lembrando o Luciano. Legal, né? Com certeza, né? É um título importantíssimo pro esporte e as meninas estão de parabéns. É um título que nós, de futebol feminino, também almejamos. Boa sorte. Valeu, Marta. Luciano, eu tô aqui com a Formiga, autora do primeiro gol. Formiga, o que o Chile de hoje tem de diferente do Chile daquele primeiro jogo? Ela tá bem marcando a gente lá em cima. Tá dificultando esse passe da zagueira de mim na Isa. Onde que no primeiro jogo a gente já teve mais facilidade de pegar, girar e armar pras meninas. Como nós estamos marcando pressão, tem essa dificuldade. A gente tem que ter mais paciência e tentar jogar pelos lados, que é onde a dificuldade. Quer dizer, é a deficiência delas pelos lados. Obrigada, Formiga. Luciano, apesar da dificuldade, o Brasil segue ganhando. É com você. Beleza, beleza, Eduardo. Pessinati. Agora, Descilo, vou dizer uma coisa pra você. Se ela comemorou com aquele gesto, achando que o Brasil ainda estava na final, imagine quando ela soube que o Brasil foi campeão do mundo. Ficou muito alegre. Ficou 22 a 20. Ficou muito alegre, né? Ficou muito alegre, sem dúvida nenhuma. E a Marta fazendo isso, né? Ela é representante maior do futebol feminino, apoiando também o handball. Então, isso é muito bom pro nosso esporte, né, Luciano? Muito bem. Vamos voltar. Daqui a pouco, olho na tela, olho na band. Neste verão, fica. Vai ter ação. Esqueceu quem eu sou. Eu tenho as minhas próprias regras. Eu sou policial e vou impor minhas regras nisso. Estilo em cima. Sem regras, sem limites. Quietinho aí, fica no chão. Dia sete, dez e meia da noite. Justiça inflacável. Na band. Fica, que vai ter. Vocês sabem quantos produtos a Bombril faz? Lógico. Esponjas. Amaciantes. Tiramanjas. Desinfetantes. Sabão líquido. Sapólio. Detergentes. Multiuso. Água sanitária. Sabão em pó. Limpadores. Inseticidas. Odorizantes. Limpa metais. Ceras. Tira limo. Limpa vidros. Tira mofo. Lustra móveis. Repelentes. Lustra sapatos. Pando de limpeza. Desengordurantes. Limpa forno. E muito mais. Viram? Tudo o que os outros fazem, a Bombril também faz. Só que um pouquinho melhor. Igual as mulheres, né? Mulheres? É, assim, tudo o que os homens fazem, as mulheres também fazem. Só que um pouquinho melhor. E se quiser saber pra onde eu vou, realizar meu sonho, é pra lá que eu vou. A Casas Bahia vai realizar o sonho da sua família. Conhecer os parques da Disney. Compre o presente de Natal na Casas Bahia e concorra. Cinquenta famílias vão pra Disney. Centenas de pessoas vão realizar este sonho. Compre na Casas Bahia, cadastre-se no site da promoção e participe. Em dezembro, as melhores lojas e serviços da Avenida Edson Ramalho se transformam em um programa de TV. Grandes ofertas, promoções imperdíveis e descontos exclusivos. Não perca, todos os sábados de dezembro, nove e meia da manhã, programa Alameda Edson Ramalho. Só aqui, na TV Clube. Tá na clube? Tá bom demais. O jornalismo da TV Clube tem um compromisso com os fatos que viram notícia. Notícia que chega até você de forma imparcial. E com credibilidade, assim é o Jornal da Clube. Um jornalismo limpo e verdadeiro. A informação de forma correta e transparente. De segunda a sexta, às cinco e cinquenta da tarde, eu espero por você no Jornal da Clube. A festa é aqui. Eu estou na Band. Vem aí, Bandfolia.